O que aconteceu no momento do gol do Manchester? Difícil explicar né, eu posso te falar que nenhum refletor me atrapalhou Você falhou? Falei, de certa forma foi uma falha que a gente tinha assistido muito o jogo do Manchester E treinado bastante a pé e aqueles cruzamentos que o Giggs faz baixo ali O Palmeiras foi campeão mundial? Eu acho que o título foi dado ao Palmeiras, se não me engano Mas não foi um campeonato mundial Foi um torneio que deram a ênfase de mundial Não foi o mesmo mundial que a seleção jogou, jogando com o Palmeiras Que o Santos ganhou, mas não foi um torneio disputado como eram e ainda é os campeonatos mundiais do Interclube Eu não sei vocês, mas hoje eu vou torcer até o fim O Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial Não tem campeonato mundial, não tem campeonato mundial O Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial. Antecipação, então ele chegou na linha de fundo, eu tentei dar um passinho pra frente, ele bateu a bola mais alta, eu não alcancei, estiquei o braço, não alcancei e o Kenny foi feliz em fazer o gol no segundo pau. Deus da cruz, conforme a gente pode carregar, né. Sou cabeça fria, claro que é difícil manter as lágrimas depois de uma derrota como essa. se chegar no vestiário e saber que por uma falha sua a sua equipe perdeu um campeonato mundial daqui a 30 anos vai passar que o Marcos falhou e o Palmeiras perdeu e ninguém vai lembrar dos gols que a gente podia ter feito que a gente não fez mas faz parte da vida do goleiro o Barbosa é cobrado até hoje por causa de uma falha que ele teve há 50, 40 anos atrás por que eu não vou ser cobrado? paciência aí você vai vendo a festa do Manchester United fácil pelo Gustavo Rodrigues tem lançamento e tem pênalti puxado o Gonzalez é pênalti pênalti a favor do Tigres na movimentação do Paraguai ele ficaria cara a cara tem pênalti derrubado o Gonzalez central do apito Sandro Merahit pênalti amarelo para Luan é isso Luiz pênalti para o Tigres Gignac vem para a cobrança bateu gol é do Tigres Gignac o Everton tem certinho na bola ainda tocou nela Gignac faz o primeiro e o Palmeiras não tem mundial o Palmeiras não tem mundial o Palmeiras não tem mundial não tem copia não tem copia não tem mundial o Palmeiras não tem mundial o Palmeiras não tem mundial não tem copia não tem mundial o Palmeiras não tem mundial o Palmeiras não tem mundial não tem copia não tem campeão não tem campeão Amém.